Os povos de Deus, paz do Senhor para a tua vida, tua casa, teu lar e também a tua família. Quem tem o prazer em cumprimentar a todos vocês nesta noite de hoje, a sua irmã em Cristo, Lília Silva. Que Deus te abençoe, que Deus derrame bênção, graça, vitória sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua casa e também sobre a tua família. Que você seja hoje abençoado e abençoada pelo poder do nome do Pai, do Filho e também do Espírito Santo de Deus. Estamos aqui em mais um dia de campanha de bênção, de campanha de vitória para orar pela tua vida, orar pela tua casa, pelo teu local de trabalho e também pela tua família. Você que está aqui com a gente hoje, talvez pela primeira vez, você que está aqui com a gente sempre, diariamente, que Deus te abençoe também. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ficamos muito felizes com a presença de Deus sendo derramada sobre as nossas vidas sempre. A oração, você sabe muito bem que a oração é a chave da vitória. Aquele que clama ao Senhor, ele recebe bênçãos da parte de Deus. Aquele que bate na porta, a porta se abre. E eu tenho certeza que hoje a porta vai se abrir para a tua vida, a porta vai se abrir para a tua casa, para o teu local de trabalho e também para a tua família. Você que está aqui hoje, talvez pela primeira vez ou nos acompanhando sempre, diariamente, que Deus possa te abençoar, recompensar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, bênção sobre a tua vida. Em nome do Senhor, amém? Hoje nós estamos, vamos aqui ver, vamos aqui ver, nós estamos hoje na campanha, Senhor entra na minha casa. É o terceiro dia desta grande campanha, Senhor entra na minha casa. Eu tenho certeza que Deus vai entrar na tua casa, que Deus vai entrar no teu lar, que Deus vai entrar no meio da tua família ainda hoje. Hoje eu tenho a plena certeza que a presença do Todo Poderoso vai descer sobre a tua vida hoje. Estou muito feliz com o nosso Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem cuidado de nós, protegido a nossa vida, protegido a nossa casa, o nosso lar e a nossa família. Eu tenho a plena certeza que você, que está aqui hoje, você vai receber bênçãos do Senhor, receber milagres da parte do Senhor em nome de Jesus. Você crê nisso? Então você vai colocar aí agora, hashtag, Jesus entra na minha casa. Você vai colocar aí agora, hashtag, Jesus entra na minha casa. Coloca aí agora, eu sei que é comprido, mas dá pra você colocar. Digite aí agora, Jesus entra na minha casa. Eu vou digitar aqui agora e você também pode digitar. Eu tenho certeza que Deus vai entrar na tua casa ainda hoje, no teu lar, ainda hoje, em nome do Senhor, amém? Jesus entra na minha casa. Jesus entra na minha casa. Eu tenho certeza que Jesus vai entrar na tua casa. Tenho certeza que Jesus vai entrar no teu lar e também no meio da tua família hoje. Jesus entra na minha casa. Em nome do Senhor. Você crê nisso? Que o Senhor pode entrar na tua casa hoje? O Senhor pode entrar no teu lar, no teu local de trabalho, no meio da tua família? Rosimeire, Cássia Barcelos, Ana, deixa eu ver quem mais. Elisete Nascimento, Maria Cristina Araújo, Suelen Galuz, Olavo Antônio, Tati Barro, Sara Viana, Maria Cida, Lisiane Saraiva, José Maia. Isso, Jesus entra na minha casa. Nina Oliveira, Santiago, Luciana Torres, Maria Soares. Jesus entra na minha casa. Eu tenho certeza que Jesus vai entrar na tua casa. Que Jesus vai entrar no teu lar e também no meio da tua família. Você que talvez está distanciado da presença de Deus. Você que talvez está com a tua vida aí querendo, né? Toda amarrada. Você que está talvez com a tua vida um pouquinho aí embaraçada. Você não sabe como agir. A sua casa outrora era de uma maneira e hoje já não é mais. A tua família tinha um convívio e hoje já não tem mais. Eu quero dizer pra você que esse convívio vai voltar no meio da tua casa. Esse convívio vai voltar no meio da tua família. Porque o nosso Deus, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar na vida dos teus filhos. Ele vai trabalhar na vida do teu esposo. Na vida da tua esposa. Ele vai entrar com bênção, com vitória e com cura. Porque o nosso Deus, ele tem poder de fazer isso. E pessoas, Deus tem que trabalhar de dentro pra fora. Eu tenho certeza que o Senhor vai trabalhar na sua vida de dentro pra fora. Ele vai trabalhar, ele vai cuidar. Ele vai manifestar a glória dele em nome do Senhor. Então não desista da tua casa. Lucimara Silva está dizendo que está aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Lucimara, ao nosso canal. Nós oramos diariamente, todos os dias, no horário da meio-dia. E também no horário das 18h30. Mas temos oração também com o pastor Rivair no horário das 7h da manhã. E também às 10h da noite. Então você coloca aí agora a hashtag. Senhor, entra na minha casa. Jesus, entra na minha casa. Coloca aí agora que Deus te abençoe em nome do Senhor. Que Deus possa confirmar bênçãos e vitória pra tua vida. Ellen Cristina, Kelly Tobias, Aline da Silva, Edivane Aparecida. Jesus, entra na minha casa. Elisete, missionária Ana, Ana Rita de Jesus, Jeane Moura. São várias pessoas entrando aqui com a gente, participando, deixando like, deixando joinha. Eu tenho certeza que o Senhor Jesus vai entrar hoje na tua casa. Que o Senhor Jesus vai entrar hoje no meio da tua família. Jaqueline, Kelly Tobias, Jeane, Luiz Antônio. Olha quantas pessoas entrando. Quantas pessoas participando. Quantas pessoas. Raquel Pita, Deus abençoe Raquel. Quantas pessoas deixando like, deixando joinha. Leia Lima, Sandréia Silva. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. O lar de vocês. A casa de vocês. A família de vocês. Eu tenho a plena certeza que a presença do Todo-Poderoso vai descer sobre a tua casa hoje. Sobre o teu local de trabalho hoje e também sobre a tua família em nome do Senhor. Amém? Jesus, entra na minha casa. A Patrícia Martins está pedindo oração nesta noite. Deus abençoe, Patrícia. Deus abençoe a tua vida. Testemunho da Vânia Balino. Ontem, no início da campanha, eu não sabia que era início, mas me apresentei o relacionamento do meu filho que estava estranho com a minha nora. E uma frieza, distância, orei ontem e pedi ao Senhor para quebrar todo o mal feito, inveja, macumba. E ontem mesmo, Deus operou um milagre, quebando as cadeias, algemas e os ferrolhos do ferro. Amém? Deus entra, né? Não só na nossa vida, mas também na vida da nossa família. Deus que trabalha na vida da nossa família, né? A Juliana também está pedindo oração para a Júlia Marquezine, para que ela volte para casa, que o Senhor faça ela entender. Amém, minha querida. O Senhor Jesus vai entrar, em nome do Senhor, na vida da sua filha. Em nome do Senhor, a Ana Júlia, viu Juliana? Nós vamos estar orando por ela, tá bom? E o Senhor Jesus Cristo vai operar milagres, em nome do Senhor, bênçãos e vitórias. A Vanusa também nos manda mensagem, todos os dias, pedindo oração. Que Deus te abençoe, que Deus derrame bênção, derrame vitória. Alessandra, paz do Senhor, irmã Lília, sou Alessandra Ísid, eu peço oração para uma sobrinha minha. Ela está recém-nascida, ela nasceu domingo à noite. Na segunda-feira ela foi para a UTI. Ela tem sopro no coração. A medicina está vendo se vai operar ou não. Amém. Vamos estar orando pela tua sobrinha, Alessandra. Deus vai entrar com providência. Se Deus quiser, não vai ser preciso passar por cirurgia, né? Está nas mãos do Senhor. Sabemos que quando Deus quer operar, Ele opera, né? É Ele quem faz a nossa vida. Eu tenho certeza que Ele vai operar hoje na tua vida, na tua casa, no teu lar e também no meio da tua família. Você crê nisso? Você crê no milagre, crê na cura, crê na vitória? A vitória de Deus vai chegar para a tua vida. A vitória de Deus vai chegar para a tua casa, para o teu local de trabalho, para a tua família. Nilce Xavier, Patrícia Veiga também pedindo oração. Que Deus abençoe a tua vida, Patrícia, a tua casa, o teu lar e também a tua família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Você que tem orado, que tem acreditado que a presença de Deus vai descer sobre a tua vida hoje. Eu tenho certeza que a presença do Todo-Poderoso já chegou hoje sobre a tua casa. Soraya Lopes, Juliana Sintra, Cimeia Alexandrino, Financeira, Vida Material, Josiane, Helen Cristina, Lomar Oliveira, Natan Daniel. Olha quantas pessoas. Denilson Silva, amém Denilson. Sônia Gomes. Olha quantas pessoas entrando, participando e deixando aqui o seu testemunho. É isso aí, gente. Aquele que pede, ele recebe. Aquele que bate na porta, a porta se abre. Eu tenho certeza hoje que a porta já está sendo aberta para você passar. E essa campanha, Jesus entra na minha casa. Tenho certeza que o Senhor Jesus vai entrar. E quando Jesus entra, o inimigo tem que sair. Quando o Senhor entra, a enfermidade tem que sair. Quando o Senhor entra, o mal-estar tem que sair. O medo tem que sair. A opressão tem que sair. A fúria do inimigo tem que sair. Quando Jesus entra, o inimigo não pode ficar. Então creia tão somente, em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai entrar hoje na tua vida, na tua casa, no teu lar e na tua família. Creia nisso. Irmã Lilia, mas eu não estou vendo o agir de Deus. Profetiza. Profetiza, porque em meio à luta, em meio à prova, em meio às aflições, o agir de Deus vai chegar na tua vida. A Anny, Ana Cláudia, Ana Rita de Jesus, Tereza Gonçalves, Deus abençoe Giane Moura, Lídia Soares, Maria Soares. Olha quantas pessoas entrando. Que Deus abençoe, em nome do Senhor, a tua vida, a tua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Deus vai entrar hoje no teu lar, na tua casa e também no meio da tua família. Você crê, Franciele, Maria Aparecida, Giane Moura, Mariana, Josué, Delma. Deus vai prover saúde. Deus vai prover, em nome do Senhor Jesus Cristo, força pra você clamar. Deus vai prover, em nome de Jesus, sabedoria pra você. Deus vai prover também algo na sua vida material, na sua vida financeira. Parece que tá tudo amarrado, tudo querendo aí, ó, ficar grudado, mas Jesus vai repreender. E grande vai ser o milagre, grande vai ser a vitória. Você crê nisso? Você crê nisso, em nome de Jesus? Que Deus vai entrar hoje na tua casa? Rose Ferreira, Luísa Sebastiana. Vamos ler um versículo da palavra de Deus? Em nome de Jesus, vamos ler a palavra do Senhor? Vamos ler aqui, no livro de Lucas, capítulo 4, 38 e 39. Vamos ler aqui, somente um versículo. Vamos ver aqui, Lucas. Vamos lá, capítulo 4. Vamos ler a palavra de Deus que cura, a palavra de Deus que liberta. Cássia Barcelos, Josiane Cristina, Nair, Deus abençoe, Maria de Fátima. Compartilha, deixa seu like, deixa seu joinha, se inscreva no canal. Você que não é inscrito, se inscreva hoje, se inscreva agora. Tenho certeza que Jesus vai entrar hoje na tua vida, em nome do Senhor, na tua casa, no teu lar e na tua família. Compartilhe pra pelo menos cinco pessoas do seu Facebook, do seu Instagram, cinco pessoas do seu WhatsApp. Compartilhe aí, mande pra essas pessoas essa oração. Eu tenho certeza que Jesus vai trabalhar. Livro de Lucas, capítulo 4, diz assim. Capítulo 4, vamos ver aqui. Lucas, capítulo 4, deixa eu só ver aqui. Capítulo 4, acho que é 38. Deixa eu só ver aqui. Lucas, capítulo 4, 38, diz assim. Depois de sair da sinagoga naquele dia, Jesus foi à casa de Simão, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta, quando os presentes suplicaram por ela. Jesus se pôs ao lado da cama e repreendeu a febre que a deixou. E ela se levantou de imediato e passou a servi-los. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre ele, Jesus curava todos. Muitos estavam possuídos por demônios que saíram gritando. Você é o filho de Deus. Jesus, no entanto, os repreendia e não permitia o que falava, pois sabia que ele era Cristo. Que coisa linda. Então, Jesus chegou ali na casa, na sinagoga, na casa de Simão Pedro, onde encontrou a sogra dele muito doente, com febre alta. Quando Jesus, quando os presentes estavam ali suplicando por ela, Jesus se pôs ao lado da cama, repreendeu a febre e a febre foi embora. Agora, você hoje que está pedindo, falando, Senhor, entra na minha casa agora. Jesus entrou na vida, na casa de Simão Pedro. Na sogra, na casa da sogra de Simão Pedro. Jesus também vai entrar na sua casa hoje. Jesus também vai entrar no seu lar hoje, no meio da tua família hoje. Será que é cura que você está precisando? O que você está precisando hoje na tua casa? Será que é milagre? Será que é providência? Será que é força? Será que é sabedoria? Sabedoria, quantas das vezes nós temos que pedir a Deus sabedoria? Sabedoria para saber lidar com os problemas, com as dificuldades. Sabedoria para saber lidar com as coisas que acontecem na nossa vida. Sabedoria, eu tenho certeza que hoje, Deus, Ele vai te dar sabedoria também. Para você saber lidar com problemas, com dificuldades, com barreira. Sabedoria para você saber lidar com muitas coisas que vão acontecer na tua vida. Eu tenho a plena certeza que o Senhor vai trabalhar hoje. Você crê nisso? Que a sabedoria dEle vai descer sobre a tua vida hoje? Sobre a tua casa hoje? Sobre o teu coração hoje? Creia tão somente que essa sabedoria vai descer sobre você hoje. Sandra da Fé, Cleide Brandão. Deus vai entrar hoje e vai repreender se alguma tormenta, se algum mal, se alguma seta. Se alguma fúria do inimigo está lutando contra você, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Já pegou o seu copo com água aí? Pega o seu copo com água agora. Pega a sua peça de roupa. Pega aí agora aquela fotografia de pessoa que você tem orado, entregado nas mãos do Senhor. Vamos clamar a Ele agora? Vamos pedir a Ele agora? Levante sua mão para o céu então e vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus querido, Deus amado, neste momento, Senhor, de oração, a qual, meu Deus querido, nós nos encontramos, Senhor, diante da tua presença, Pai, na tua face. Senhor, muito obrigado, meu Deus querido, pelo dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito, Pai, e abençoado nas nossas vidas, na nossa casa, Senhor, no nosso lar, meu Deus, na nossa família. Senhor, eu não sei, meu Deus, o que as pessoas precisam e necessitam das tuas mãos. Mas o Senhor sabe, Pai, porque o Senhor conhece o nosso deitar, o nosso levantar, Senhor, o nosso agir. Pai, eu te peço agora, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, trabalhe agora, meu Deus, na vida deste homem, na vida desta mulher. Trabalhe agora, meu Deus querido, de maneira linda e extraordinária, esta pessoa que está de joelho dobrado, clamando dentro de casa agora e pedindo, Senhor, entra na minha casa. e clamando agora, meu Deus querido, dentro de casa e falando, Senhor, eu não aguento mais esse processo. Eu não aguento mais esta luta, eu não aguento mais esta prova. Pai querido, Deus amado, esta pessoa, meu Deus, que está em desespero, em pranto, chorando, meu Pai, pedindo por um milagre agora. Deus, eu te peço, meu Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, toca, meu Deus querido, do alto da cabeça até a planta dos pés. Vai tocando, Senhor querido, vai repreendendo agora. Vai desfazendo agora o olho gordo, Senhor, da inveja. Vai desfazendo agora, Senhor, a macumbaria, a feitiçaria. Vai desfazendo agora, meu Pai, o Espírito das trevas, que está, meu Deus, a todo instante, a todo momento, lançando setas, meu Pai, neste pensamento, neste coração agora. Senhor, Pai querido, quantas casas, quantas famílias sofrendo, chorando. Pai, quantas pessoas, meu Deus, que precisa, que necessita de um milagre, Senhor, das Tuas mãos agora. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Pai, entra, meu Deus, na minha vida, entra na vida do meu esposo, cuida da nossa família, abençoa as minhas filhas. Senhor, proteja o nosso lar, a nossa casa. Trabalha, meu Deus, de maneira linda, Pai, de maneira extraordinária. Deus, eu te peço agora, Espírito Santo de Deus, aleluia. Espírito Santo da verdade, toca, meu Deus, agora. Manifesta, Senhor, o Teu operar agora, o Teu agir agora, meu Pai, aleluia. Oh, Senhor, eu creio, Pai, aleluia, que o Senhor é fiel, Deus tremendo, meu Pai maravilhoso. Eu creio, meu Deus querido, que a Tua palavra, Senhor, é fiel, meu Deus, e ela não voltará vazia nas nossas vidas, não. Eu sei, Pai, aleluia, que o Senhor vai entrar com providência agora, com milagre agora, Senhor, com cura agora, com restauração agora, meu Deus. Pai querido, Deus amado, aleluia. Pai, a Tua palavra diz, aleluia, que aquele que crê alcança vitória. Aquele que crê, meu Deus, alcança o milagre das Tuas mãos. Toca agora, Senhor, de maneira linda, meu Deus, de maneira extraordinária. Toca agora, Senhor Jesus querido, aleluia. Repreende o mal, Senhor. Repreende a fraqueza, Senhor. Repreende o olho gordo, meu Deus, a inveja. Repreende a macumbaria, Senhor. Essa família, meu Deus, que outrora era uma bênção. Essa família, meu Deus querido, que outrora, meu Deus querido, aleluia, era uma bênção, meu Pai, nas Tuas mãos, Senhor. E hoje, meu Pai querido, aleluia, um não entende mais o outro, Senhor. Ah, Pai querido, aleluia, essa briga dentro de casa, essa contenda, essa discussão, meu Pai. Este inimigo, meu Deus, que está lançando na mente deste homem, desta mulher, para poder sair de casa, se separar. Esse marido, essa esposa, esses filhos, oh Pai. Toca agora, Senhor, toca, meu Deus. Toca, meu Pai, agora. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder agora. Queima, Senhor, o olho gordo, meu Pai. Queima a inveja. Queima, meu Deus, o Espírito da contenda. O Espírito, meu Pai, contrário, meu Deus. Apresenta o destilar agora. Sai daí, Satanás, dessa sala agora. Sai desta cozinha agora. Sai deste banheiro agora. Sai dos quartos agora. Saia. O sangue de Jesus tem poder. Queima, meu Pai. Repreende, Senhor. Dá resposta a qual essa pessoa precisa. Dá resposta, Senhor, a qual essa pessoa necessita. Dá resposta, meu Pai, aleluia. A qual essa pessoa, meu Deus, precisa das Tuas mãos. Que a Tua providência, Pai, que a Tua graça. Que o Teu milagre, Senhor, que o Teu refrigério toque essa vida agora. Que a Tua presença, Senhor, entra agora no meio desta casa. No meio deste lar agora. No meio desta família. Queima, Senhor, agora. Queima, Senhor. Vai repreendendo agora. Essa pessoa que está trancada dentro do quarto com opressão, com depressão. Essa pessoa, meu Deus, que está, meu Pai querido, chorando. Glorando, gemendo de dor agora. Querendo tirar a própria vida. Querendo desistir dos sonhos, meu Pai. Dos objetivos de vida. Queima agora, Senhor. Repreende agora. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia. O sangue de Jesus tem poder. Saia daí, Espírito da Morte. Saia agora. Você que está rondando este lar agora. Esta família agora. Saia daí, Espírito da Morte. Saia agora. Saia. Queima, Jesus. Queima, Jesus. Queima. Vai queimando agora, Senhor. Vai desfazendo agora. Vai repreendendo agora. Saia. Saia agora. Saia. O sangue de Jesus tem poder, Pai. Eu te peço agora, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Essa pessoa, meu Deus, que está com dor agora. Seja pressão alta, pressão baixa, diabetes, tiroides, renite, senusite. Seja enfermidade no rim, no fígado, no estômago. Seja enfermidade, meu Pai, no couro cabeludo, na cabeça. Enfermidade nos olhos, meu Pai. Repreende agora no ouvido, Senhor. Repreende essa enfermidade no ouvido, meu Deus. Repreende, Senhor. Aleluia. Essa enfermidade agora nos ouvidos. Repreende essa enfermidade na garganta, Senhor. Saia agora, enfermidade. Saia daí agora. Enfermidade no sangue. Enfermidade nos ossos agora, no coração. Saia agora. Sai todo mal. Seja alergia. O que essa pessoa estiver sentindo agora. Saia daí. Em nome de Jesus, queima, Senhor. Queima, meu Pai, agora. Essa pessoa, meu Deus, que está desesperada. Porque, meu Deus, já passou pelo médico. Já teve um diagnóstico. Mas até agora, Senhor, não saiu as dores. O problema não foi resolvido, Pai. Essa pessoa, Senhor, aleluia. Que já passou, meu Deus, pela mão dos médicos. Mas quantas ainda estão na fila, Senhor, para passar. Seja filha da OTI, da CTI. Seja filha, Senhor, do transplante. Seja filha, meu Deus querido. Aleluia, para ser internado. Talvez já está na OTI, na CTI. Talvez já está na mesa de cirurgia para fazer a operação agora. Agora, quantos, meu Pai, estão entubados, internados agora. Toca, Senhor, nesta vida. Tem alguém da casa, da família, orando por eles, meu Pai. Toca, Senhor, agora. Seja fazendo tratamento do câncer, quimioterapia, radioterapia. Seja fazendo hemodiálise, Senhor. Seja, meu Pai querido, aleluia. Fazendo, meu Pai querido, aleluia. Algum tipo de tratamento. Saia agora, Satanás. Saia agora, desta vida. Saia. Saia agora, deste lar. Agora, saia. Saia agora, do meio desta família. Agora, restitui, Senhor. Restitui, meu Deus, agora. Tudo que o inimigo, meu Deus querido. Queria roubar desta família, desta casa. Restitui, Senhor. Essa pessoa que está, meu Deus, com o papel na mão. Papel, meu Deus querido, aleluia. Ah, Senhor, aleluia. De causas na justiça. Papel, Senhor, aleluia. De causa trabalhista. De causas no LSS, Pai. Papel, Senhor, aleluia. Glória. Ah, seja currículo que essa pessoa, meu Pai. Está pedindo, clamando, Senhor. Seja, meu Deus querido, aleluia. Com esta vida, Senhor. Seja com esta casa agora. Com esta família agora, Senhor. Abre portas, meu Deus. Se a pessoa está desempregada há tantos anos, há tantos meses. Abre porta agora, meu Deus. Aquela porta que essa pessoa precisa. Aquela porta que essa pessoa necessita, Senhor. Está clamando a Ti. Está pedindo a Ti agora. Dizendo que não aguenta mais. Que já não suporta mais, Senhor. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Oh, glória. Deus, aleluia. Abre portas, Senhor. Repreende o devorador. Repreende o migrador. Que está querendo entrar nesse salário. Nesse benefício. Querendo entrar, Senhor. Aleluia. Oh, meu Deus. Deus, na vida financeira dessa pessoa. Que está com o nome no Serasa. No SPC. Essa pessoa, Senhor. Aleluia. Que está, meu Deus, passando por grandes tribulações. Mas o Senhor é fiel. Aleluia. O Senhor é tremendo. Aleluia. O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Toca, Pai. Vai tocando agora. Do alto da cabeça até a planta dos pés. Dá livramento, Deus. Livra, Senhor. Protege, meu Pai. Essa pessoa onde ela estiver agora. Seja no local de trabalho, Senhor. Livra ela do homem mau. Do homem violento. Do homem sanguinário. Livra, Senhor. Essa pessoa, meu Pai. Aleluia. Que está, Senhor, na rua. No trem, no táxi, no metrô. Essa pessoa, Senhor. Que está, meu Deus querido. Aleluia. Fazendo, meu Deus, algo agora. Dá livramento. Livra. Livra agora. Cobre com teu sangue. Toca, meu Deus, agora. Vai tocando. Vai repreendendo agora. Seja qualquer tipo de mal estar, Senhor. Qualquer tipo de incômodo. Essa pessoa que está orando por alguém. Que alguém da família está, Senhor. Viciado nas drogas. Viciado na bebida alcoólica. Na prostituição. Liberta agora esta vida. Sai, Satanás, do vício. Sai desta casa agora. Nós te repreendemos. Saia. Saia do meio desta família agora. Saia. Satanás, da prostituição. Do vício. Aleluia. Das drogas. Do álcool. Da bebida alcoólica. Do cigarro. Sai agora. Sai. Sai, nome do Senhor. Que nunca mais essa pessoa venha gastar dinheiro. Com bebida. Com cigarro. Com drogas. Sai agora. Com prostituição. Sai. Sai agora, Satanás. Que essa pessoa seja livre. Seja esse pai. Essa mãe. Esse filho. Esse adolescente. Toca agora nas criancinhas, Senhor. Nos adolescentes, meu Deus. Toca agora. Trabalhe agora, meu Deus. Liberta agora. Em nome do Senhor. Restitui agora, pai. Restitui. Vai tocando. Olha Deus tocando, ó. Olha Deus entrando na tua casa agora, ó. Você que está na rua. Você vai chegar na tua casa. Você vai ver a diferença. Você que está no local de trabalho. Você vai chegar na tua casa. Vai ver a diferença. Você, aleluia. Que está esperando. Aguardando no Senhor. Você vai ver uma diferença de Deus. Porque Deus está tocando agora. Deus está enchendo a tua vida agora. Deus está enchendo o teu lar agora. De bênçãos. Não será mais o mesmo. Não. A perseguição caiu por terra. O incômodo caiu por terra. O mal-estar caiu por terra. Ele está dando livramento agora. Vai recebendo aí, ó. Portas. Aonde não há porta, ó. Olha ele abrindo porta. Ó. Aleluia. Olha ele abrindo porta. Eu vejo ele abrindo. Aleluia. Olha ele te fortalecendo, ó. Olha ele te dando sabedoria pra ti, ó. Você está dizendo, Deus, me dá sabedoria. Senhor, eu não aguento mais. Como eu devo agir nesse problema? Me dá sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria, Jesus. Me dá força. Deus está te dando força espiritual agora. Deus está te dando força física. Força mental. Receba a força do Todo-Poderoso agora. Toca, Jesus, aí agora, Senhor. Toca aí agora, Senhor. Aleluia. Toca, meu Deus, agora. Aleluia. Oh, Mara Filha. Araba, Shuribidiô. Oh, que coisa linda é o mover dele. Aleluia. Que coisa linda é o trabalhar dele. Aleluia. Oh, Glória. Vai haver transformação, diz Deus. Não desista, não. Não entrega os pontos, não. Deus manda falar que ele vai quebrar, amassar e fazer de novo. O que for preciso fazer, ele vai fazer. Aleluia. Não se preocupa, não. Porque quem cuida é ele. Quem trabalha é ele. Aleluia. O inimigo está dizendo que não. O homem está dizendo que não. A mulher está dizendo que não. Mas o nosso Deus é ele que cuida. O nosso Deus é ele que trabalha. O nosso Deus, aleluia. É ele que toca. Aleluia. E quando ele toca, algo tem que acontecer. Vai haver uma diferença, sim. Você está dizendo, Deus. Há quanto tempo eu estou orando e eu não vejo diferença. Você está dizendo assim, Deus. Há quanto tempo eu estou orando e eu não vejo transformação. Deus manda dizer, aleluia. Que vai haver uma transformação hoje. Aleluia. Vai haver uma diferença hoje. Aleluia. Oh, Glória. Você crê na mudança? Você crê no milagre? Você crê? Aleluia. É para aquele que tem fé. É para aquele que acredita. É para aquele que confia no Senhor. Aleluia. Se você confia, pode começar. Aleluia. Dizer, eu confio, Jesus. Eu acredito. Eu acredito, Senhor. Eu confio em Ti. Pode começar a dizer aí agora que você acredita, que você confia no Senhor. Porque Deus está descendo. Diga, eu recebo. Isso mesmo. Deus está entrando agora com milagre, com vitória. Levante a sua mão para você que ainda não aceitou Jesus. Diga, Senhor Jesus, hoje eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Diga, Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida lá no céu e sela com o teu sangue. Para você que já aceitou Jesus, para você que já é um evangélico diante da presença de Deus, um cristão. Mas você distanciou. Você parou por causa da luta ou por causa da prova. Você vai levantar a tua mão agora e vai fazer uma nova aliança com Deus. Vai dizer, Deus, do jeito que está, Pai, não dá para ficar. Eu quero agir diferente. Eu quero ser diferente. Eu quero que o Senhor muda a minha vida por dentro e por fora. Agora, eu quero que o Senhor transforme o meu coração. Eu quero que o Senhor cuida da minha casa, cuida da minha família. Levante a sua mão agora e diga para Deus. Levante. Diga, Senhor Jesus, eu faço agora, Pai, uma nova aliança contigo porque eu creio na mudança, Pai. Eu creio no milagre. Você vai ver o milagre começar de dentro para fora, meu querido, minha querida. Deus vai te mostrar sinais. Deus vai te dar, aleluia, glória a Deus, entendimento. Deus vai começar a te dar caminhos para você trilhar, aleluia. Você não vai dar mais com a cara na parede, não, porque Deus não vai deixar. O inimigo quer ver que você se confunda. O inimigo quer que você tropece e caia, mas Deus não vai deixar. Ele está te livrando hoje. Recebe aí agora livramento de Deus. Aleluia. 254 pessoas recebe livramento de Deus. Aleluia. O inimigo queria que alguém da tua casa descesse à sepultura. Esse ano, com enfermidade, você já percebeu isso? Você já sentiu isso? Mas Deus está livrando essa pessoa da tua casa, em nome de Jesus. Foi chamado, foi escolhido por Deus. Recebe aí agora o livramento, em nome de Jesus. Você crê nisso? Digite, eu creio. Digite, eu recebo aí agora, em nome do Senhor Jesus. Amém, povo de Deus? Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar e a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Não esquece de deixar o seu like, gente, ó. De deixar o seu joinha. Uma ótima noite pra você. Amanhã estaremos novamente no horário da meio-dia. Pra orar pela tua vida, pela tua casa e também pela tua família. Tá bom? Um forte abraço. Um beijo. Deixa o like. Deixa o joinha. Compartilha. Divulgue esse canal. Pra você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Não esquece de escrevê-la no meu Instagram. Lilia Silva. Contando seu testemunho de bênção. Seu testemunho de vitória. E fique na paz do Senhor Jesus.